Pessoal, para o nosso artesanato de iniciantes, hoje temos esse tic tac super delicado e lindo para vocês. Para fazer essa lindeza, nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos a eles. Cola de silicone líquido, pode ser a marca que você quiser. Eu vou usar um pedacinho de rendinha, a rendinha que você tiver, uma rosinha, manta de strass, bico de pato, tesoura e linha de costura da cor aqui da nossa rendinha. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Pessoal, eu vou começar fazendo o meu lacinho. Cortei 16 centímetros. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Vou dividir ele aqui, ó. Pego aqui no meio e junto ele, certo? Pego aqui a minha linha de costura, Pego aqui no meio e vou puxar. E aí, eu vejo se tá bem centralizado, tá? Beleza. Vou passar aqui. Corto. Essa é a parte de trás, tá? Faço aqui meus... Uns dois nozinhos, tá bom? Um. Dois. Vou cortar o excesso. Beleza. Aqui, essa rendinha, ela ficou umas pontinhas. Então, eu dou uma cortada aqui só pra ficar... Não ficar aparecendo essas pontinhas. Beleza. Agora, eu venho com a minha cola. Passo a minha cola aqui. Põe o meu extrase de metro. Preciso colocar em tudo, não, viu? Porque ainda vai o laço, eu posso até dar uma puxadinha nele aqui, ó. Ó, aqui. Que aí vem o laço, tá? Corto. Aqui. Vou colar o meu laço. Já tem um pouco de cola aqui, né? Põe o meu lacinho aqui. E vou colocar a minha rosinha. Só deixar secar e está pronto o nosso tic-tac de strass. Se vocês quiserem, pode colocar um strassinho aqui, pode colocar alguma coisa pra dar um enfeite. Olha, pessoal. Tenho esse strass preciosa, marca melhor que tem, SS10. Aí, eu tenho esse aqui. Ele... Olha o brilho que ele dá. Não... Ele é de cristal, tá? E ele vai bem aqui, ó. Bem no meio dessa rosinha aqui, vai dar um brilho especial. Então, eu ponho a minha cola aqui. Pego o meu strassinho e coloco bem aqui no meio. Vai dar um super brilho. Olha o brilho que ele dá. Bom, e assim está pronto o nosso tic-tac de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima.